Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Estresse e viagem, veneno ou antídoto? De Walter Longo A sociedade elege inimigos públicos de tempos em tempos. Já foi a gordura animal, o cigarro e, mais recentemente, a carne processada e o açúcar. E a história é sempre a mesma. Quando muita gente começa a abandonar ou moderar seus hábitos de consumo acreditando em uma tese, surge um novo inimigo. Foi assim com açúcar e com adoçante. Hoje temos a turma antissódio, a antiglúten, a do sem lactose e assim por diante. Narrado por Fábio Bernardes A cada dia que passa, fica mais claro que o estresse é o grande responsável por uma infinidade de doenças e males que afligem os habitantes das grandes cidades. Seja pela vida atribulada, seja pela pressão competitiva do mercado, seja pela efemeridade dos fatos e das coisas. É um mal que atinge a população por inteiro. O fato é que, dia após dia, aumentam as evidências que ligam o estresse às doenças que mais afligem os habitantes do planeta, principalmente os das grandes cidades. Pior ainda, ninguém está salvo do dito cujo. O estresse atinge a população por inteiro, ainda que em diferentes graus de intensidade, seja pela vida atribulada, pela competitividade feroz do mercado de trabalho, pela efemeridade das coisas. O estresse nos monta a armadilha perfeita. Tem um lado bom ou de reação defensiva saudável e, ao vulgarizar-se como palavra, esvaziou-se de sentido, como já comentei. As pessoas dizem estar estressadas com a mesma naturalidade que avisam que vão tomar banho. Quando algo assim ocorre, é mais ou menos como aquela história de Pedro e o Lobo. De tão anunciado perigo, ninguém mais acredita que ele se possa concretizar. Em breve, estaremos todos alertas quanto aos riscos do estresse de seus agentes potenciais. Há uma verdadeira miríade de fatores desencadentes de estresse, como o trânsito, a cultura corporativa e a pressão psicológica pelo sucesso e pela aparência. Mas estou convencido de que, entre todos esses fatores, que poderá sofrer mais ataques pela sua virulência exponencial em gerar estresse, será um estressor impensado. A viagem, seja ela de turismo ou negócios. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história! Introdução Algumas palavras sobre o estresse A sociedade elege inimigos públicos de tempos em tempos. Já foi a gordura animal, o cigarro, e mais recentemente a carne processada e o açúcar. E a história é sempre a mesma. Quando muita gente começa a abandonar ou moderar seus hábitos de consumo acreditando em uma tese, surge um novo inimigo. Foi assim com açúcar e com adoçante. Hoje temos a turma antissódio, a antiglúten, a do sem lactose e assim por diante. A caça às bruxas vai além da alimentação também. Do combustível fóssil ao microondas, passando pelos transgênicos e até os telefones celulares, tudo é considerado nocivo e pernicioso. Os agentes do mal eleitos pela sociedade e pela mídia recebem tratamentos distintos. Alguns são unânimes e, portanto, evitado por todos. Outros ganham seitas de seguidores e passam anos gerando polêmica entre pessoas e na imprensa. Alguns destes, lá na frente, acabam sendo resgatados na sua reputação, como foi o caso do ovo, mas com sensíveis perdas de consumo periódico ou até definitivo. Podemos afirmar, com certeza, que o próximo alvo desse movimento contra inimigos públicos será o estresse, tão jurado de morte como é o cigarro hoje. E essa condenação será do tipo unânime, tanto pela falta de dúvidas em relação a seus malefícios como em função da extensão de seu dano. A cada dia que passa, fica mais claro que o estresse é o grande responsável por uma infinidade de doenças e males que afligem os habitantes das grandes cidades, seja pela vida atribulada, seja pela pressão competitiva do mercado, seja pela efemeridade dos fatos e das coisas. É um mal que atinge a população por inteiro, em diferentes graus de virulência, e ninguém está imune a ele. Quando uma pessoa está sob estresse, não só seu sistema imunológico fica prejudicado, como também a sua capacidade de pensar e tomar decisões. Dentro do cérebro existe uma região chamada amígdala que é considerada o centro responsável para lidar com o perigo. Desde os tempos ancestrais, essa pequena porção de nosso cérebro tem o poder de desligar o córtex pré-frontal e passar a comandar todas as funções do corpo na atitude de lutar ou fugir, conhecida como aptidão de fight or flight. Por isso, quando sob estresse, qualquer um de nós deixa de pensar, raciocinar, formar juízo de valor e tomar decisões baseadas em critérios lógicos. Quando há um fator estressor em cena, nosso corpo precisa decidir se vai lutar ou fugir. Fazemos isso por meio de comandos do nosso cérebro, com componentes neurais, parte do sistema nervoso autônomo, e hormonais, entre em cena o hormônio liberador de corticotrofina, denominado CRH. Parece haver uma organização militar, como se houvesse uma cavalaria, uma artilharia e uma infantaria. A cavalaria neural funciona assim. O sistema nervoso autônomo manda as glândulas supra-renais jogarem adrenalina na circulação sanguínea, o que aumenta a liberação de noradrenalina dos nervos distribuídos por diversos órgãos. Isso mexe com sistemas em geral, fazendo o coração bater mais rápido, por exemplo, e acaba fazendo o oxigênio chegar com mais velocidade aos músculos. Resultado, há mais energia disponível. Na artilharia hormonal, o CRH faz uma pequena glândula hipófise ativar a liberação da corticotrofina, que, por sua vez, fará as glândulas supra-renais liberarem outro hormônio, o cortisol. Esse inibe a síntese de proteínas. Ao contrário, as proteínas são quebradas nos músculos, nos ossos e nos tecidos linfáticos, aumentando os estoques de energia do corpo. Essencialmente, a resposta ao estresse é um processo de disponibilização de energia para se adaptar à situação ameaçadora que se apresenta, seja para lutar, seja para fugir. Ganhamos energia aos montes e não conseguimos gastá-la, porque não há lutar nem fugir na maior parte das vezes. O que se passa? A energia é acumulada sob a forma de açúcar e gordura, não aproveitada por ser excessiva em relação às necessidades e fica na corrente sanguínea. Só que açúcares e gorduras no sangue são sinônimo, ainda que no longo prazo, de doenças cardiovasculares, como hipertensão, derrame, infarto, de diabetes tipo 2, de câncer de diferentes tipos, de úlcera gástrica. E a infantaria? Nosso sistema imunológico costuma agir com dois grupos de soldados, os das células B, que produzem anticorpos capazes de destruir vírus, bactérias e fungos invasores, e o composto pelas células T, de soldados infiltrados, sobre os quais falaremos daqui a pouco. A adequação da resposta O termo estresse, originalmente stress, pois vem do inglês, remonta à física e significa força aplicada a um determinado material capaz de superar a resistência oferecida por este mesmo material a fim de preservar sua estrutura. Em termos biológicos, o estresse tem uma força inibidora capaz de superar a resistência do organismo na sua capacidade constante de se reequilibrar. Da física, esse conceito foi trazido para o contexto da biologia pela primeira vez pelo médico canadense Hans Saley, em 1936, que o classificou como uma reação não específica do corpo a qualquer tipo de exigência. Assim como há forças impostas aos materiais, há forças impostas aos seres vivos, internas e externas ao seu organismo, tais como forças mecânicas, térmicas, químicas, agentes externos como vírus e bactérias, o crescimento desordenado de células provocando tumores. E nossa luta cotidiana é resistir a elas quanto podemos, tentando manter o equilíbrio do nosso meio interno. A esse reequilíbrio automático e constante damos o nome de homeostasia. Quando mantemos a homeostasia, nosso organismo percebe logo quando há um problema e implementa uma série de ações para corrigi-lo. Quando perdemos a homeostasia, as consequências sobre nosso sistema imunológico são imediatas. O principal agente inibidor do sistema imunológico gerado pelo estresse é o hormônio corticosteroide, que reduz drasticamente o número de linfócitos do sangue. Existem dois tipos de linfócitos. Os soldados da infantaria mencionados, as células B, que produzem anticorpos capazes de destruir vírus e bactérias invasoras espalhando-se pela corrente sanguínea, e as células T, que no caso de algum agente externo invadir uma célula do organismo, ele se integra a ela, se multiplica e destrói a própria célula invadida. A supressão do sistema imunológico de curto prazo provocado por algum fator estressante de curta duração não traz riscos ao organismo, mas seu efeito prolongado pode ser devastador. E quando o estresse é apenas físico, mental ou emocional, o organismo resiste bem à pressão. O problema é quando esses três fatores de estresse se somam e atuam de maneira simultânea, potencializando seu efeito no sistema imunológico de nosso organismo. Todos nós damos respostas fisiológicas e comportamentais a esses estressores físicos, mentais e emocionais. Quando adequadas, essas respostas nos permitem lidar com tudo que é desafiador, seja uma competição, seja falar para grandes audiências, seja uma briga. Sempre supomos que grandes líderes do mundo político ou empresarial sejam especialmente ótimos na reação ao estresse. Se não, como Mr. Churchill sobreviveria em seu bunker durante a Segunda Guerra Mundial? Ele morreu com mais de 80 anos. Por outro lado, uma resposta inadequada a um fator estressor pode levar à doença e, conforme for, à morte. As primeiras manifestações de que a resposta foi inadequada já são bem conhecidas na literatura médica. disfunções sexuais, sensação de cansaço excessivo, ansiedade, irritabilidade, incapacidade de se concentrar em tarefas corriqueiras, distúrbios de sono. Um estressor a atacar. O fato é que, dia após dia, aumentam as evidências que ligam o estresse às doenças que mais afligem os habitantes do planeta, principalmente os das grandes cidades. Pior ainda, ninguém está salvo do dito cujo. O estresse atinge a população por inteiro, ainda que em diferentes graus de intensidade, seja pela vida tribulada, pela competitividade feroz do mercado de trabalho, pela efemeridade das coisas. O estresse nos monta a armadilha perfeita. Tem um lado bom o de reação defensiva saudável e, ao vulgarizar-se como palavra, esvaziou-se de sentido, como já comentei. As pessoas dizem estar estressadas com a mesma naturalidade que avisam que vão tomar banho. Quando algo assim ocorre, é mais ou menos como aquela história de Pedro e o Lobo. De tão anunciado perigo, ninguém mais acredita que ele se possa concretizar. Em breve, estaremos todos alertas quanto aos riscos do estresse de seus agentes potenciais. Há uma verdadeira miríade de fatores desencadentes de estresse como o trânsito, a cultura corporativa e a pressão psicológica pelo sucesso e pela aparência. Mas estou convencido de que, entre todos esses fatores, que poderá sofrer mais ataques pela sua virulência exponencial em gerar estresse será um estressor impensado. Há viagem, seja ela de turismo ou negócios. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história! Tchau!